Eu pensei que já tinha assim... É roubar a aliança, né? Roubaram a aliança dele? Roubaram. Você não ficou sabendo isso? Não. Uma aliança, essa aliança é cara, né? É, igual é. A minha tem escrito Kevin, a dele tem Deolane. Mas roubaram já ele no hospital? Então, eu recebi uns vídeos dele entrando na ambulância e é assim, é bem nítido a aliança no dedo. Pô, o tamanho da aliança. É, lapada. Nossa, Deolane, e tipo... Ou foi na ambulância ou no hospital, não tem outra explicação. É foda, é foda. Aí eu fui no hospital, pedi pra ir no hospital e eles pediram pra fazer. Porque pra dar entrada no hospital eles tiram tudo, né? Então, pros exames que tem que fazer. X, essas coisas não pode ter metal, não pode ter nada, né? Mas aí a gente não sabe o momento. Mas é por isso que eu fiz o boletim de ocorrência, porque o hospital falou que só poderia ter acesso às câmeras com o boletim. Ah, então é isso que tem aberto? Não, o dele também não concluiu o inquérito. Saiu a perícia, mas ainda não conclui. Há um tempo atrás eu vi que o juiz determinou uma decisão quebrando o sigilo telefônico de cinco dias antes, mas não sei como tá. Eu assinei uma procuração pro advogado lá no Rio semana passada. Creio que essa semana ele vai lá. Já era pra ele ter ido, mas minha vida é muito corrida e eu esqueci, esqueci, esquecia. E vamos ver como tá, né? Tô aguardando. Não sei por que dá demora, né? Se era um caso que tava quase resumido, o delegado queria encerrar o inquérito num dia. Eu fiquei oito horas no primeiro dia, eu fiquei umas três, quatro horas na delegacia. Caralho, que canseira, meu Deus. O segundo dia eu fiquei mais de oito horas na delegacia. No final eu falei, eu quero ir embora. O corpo do meu marido tá chegando em São Paulo. Como que eu tô aqui ainda? Ele, ah, mas eu quero encerrar o inquérito hoje. Eu falei, doutor, eu não tenho condições de você encerrar o inquérito hoje. Eu não sou investigada, eu não sou acusada, eu não sou nada aqui. Eu sou viúva. Eu vou embora, porque eu preciso estar em São Paulo quando o Kevin chegar. Ele, ah, então tá bom, vamos terminar aqui, não sei o que lá. Eu falei, vim embora pra São Paulo. Não, fez certo. Já mandei alguns colegas advogados irem lá, só que ainda tava perícia, ainda tava do mesmo jeito. Aí depois saiu essa determinação judicial e eu tô aguardando. Ó, óbvio, né, o que aconteceu, só quem tava no momento sabe. E a polícia vai tá investigando, mas o que você tem pra você? Já respondi tanto isso nos outros podcasts, né, tantas linhas de assocínio, de pensamento, de investigação do que aconteceu. Depoimentos contraditórios, teve brincadeira, não teve brincadeira, tava no quarto, tava no banheiro. Sei que agora o povo tá indo em culto, agora o povo tá fazendo stories. É, eu não fui, eu não fui. É, tá um monte de gente som saindo no mundo, a verdade ninguém fala, né. O povo não, ah, eu não tenho culpa, eu não fui o que pôr ele, ninguém, o povo fala isso, não fala. Meu, naquele dia aconteceu isso, isso e isso, ponto. Pra mim, onde há omissão, onde há mentira, tá tudo errado. Se tivesse verdade, era tudo igual e pronto, e acabou, e quem quiser achar diferente...